Olá, meus amigos, estamos aqui para falar um pouco mais sobre Emília no País da Gramática do nosso querido Monteiro Lobato. Para isso, nós vamos fazer mais uma introdução da Maria Tereza Rangel Arruda Campos, que é professora de língua portuguesa e consultora em educação. Ora, por que tantas introduções, meu querido leitor? Graças ao grande impacto que causou o extraordinário livro Emília no País da Gramática. E esta introdução agora, ela tem até título. Chama-se Para Aprender Brincando. E começa com um texto extraído do livro Telefonema de outro grande escritor da língua portuguesa e brasileiro, que foi o Oswald Andrade. Muito bem, o que será que o Oswald vai falar do nosso Monteiro Lobato? A Lobato deve muito o Brasil. Em primeiro lugar, o exemplo magnífico e raro do intelectual, que não se vende e não se aluga. Não se coloca a serviço dos poderosos ou dos sabidos. Depois, foi ele um homem de ação e um descobridor. Devem-se a ele a campanha do livro e a campanha do petróleo. Foi ele o criador da nossa literatura infantil. A citação de Oswald de Andrade dá uma ideia do imenso arco de interesses que movia o escritor, editor, jornalista, homem de negócios e cidadão do mundo Monteiro Lobato. Na ampla obra que desenvolveu, assumindo esses diferentes papéis, tem grande destaque sua obra infantil. Por meio de Emília, Pedrinho, Narizinho e seus companheiros, Lobato cria a representação de uma infância viva, feita de curiosidade, aventura, fantasia, esperança e inquietação com a qual as crianças facilmente podem se identificar. O sítio do Picapau Amarelo é um verdadeiro país onde, como pretendia o próprio Lobato, Todas as crianças podem morar. Todos os livros que Monteiro Lobato escreveu, pensando nas crianças, tiveram presença fundamental na infância de muita gente. Não foram apenas companheiros com quem se podia viajar ao sítio ou ao reino das águas claras. Mas também ativos agentes na formação de leitores no Brasil. A reedição da literatura infantil do autor nos coloca em contato com esse país ao qual, em vários momentos de nossa vida adulta, queremos retornar. Por que todos os sonhos eram possíveis? O país da infância. E reafirmar o engenho da astúcia narrativa lobatiana, mestre em fazer fácil ou difícil e em envolver os seus leitores. O livro Emília no País da Gramática parece ter sido escrito com o propósito de apresentar os conceitos gramaticais de maneira a tornar mais fácil e prazeroso um conjunto de regras que as crianças pudessem achar difícil ou enfadônio. Para hoje, ficamos por aqui lembrando a vocês que além da playlist Leituras, em que eu alterno Diabo dos Números e Emília no País da Gramática, agora eu também separei. se você quiser ouvir de uma vez só os dois livros. Até a próxima. Um abraço. Tudo de bom.